Bora, clã. Bora, bora. Bora, bora. Dois garatas. É, 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 é. É, deu merda. Ó o Gu, fala dele. O Gu tá jogando legalzinho agora no PC, bom, irmão. 30 menos um. Mandou lá, mandou lá, ô pega. Nossa, cara. Caralho, meu Deus. Ai. Tá com quanto de FPS aí, Igor? 420. Caralho, tá com mais que eu. Tem rampa. Tem janela menos 10 só. Tem um costo, cuidado. Abriu, abriu. Eu não tava aí contigo. FUDEU DE VEI! FUDEU, PORTA DO... Caralho. Última rampa. Direita da rampa. FUDEU DE VEI! Muito minha ação. Peraí. Ótima. É o Major Cronos aí. Cara, tá faltando o Major Cronos aí pra você, pô. É, o Neo Cronos não, pô. É o... Ah, é, é. Eu tenho que conseguir Pugou. Peraí, na hora que eu morrer, eu vou conseguir Pugou lá na conta dele como coronel. Como que é? Boa, boa. Magos, magos. Magos, magos. Major Cronos. Não sei se eu consigo Pugou. Não, mas tá quieto. Confirmo o pagamento. Confirmo o pagamento. Confirmou. 13 segundos da tempo que eu consegui pra ele. Como que é o nome do agente, ô? É... Mangos. Mangos, magos. É o Mangos. Puta, acho que ele não tem no CS Bonetti hoje. Malzinho. Eu acho, pô. Eu dropa pra mim, vô. Eu dropa, eu dropo. Cake, cake. Ah, pelo menos tá acabando com o joelho do cara lá em cima. Então, uma hora ela vai rir. Já não é possível. Ah, veio. Outra gente que é legal. De TR. Aquele do palhaço lá. O Gu, aceita aí a gente. Que a gente. Na notificação de troca aí. Igual se você fosse aceitar qualquer outro. Foi difícil de vir. Tá mais 22. Claro. Eu vou atrair de outra gente, velho. Tem uma smoke. Se quiser ser smoke, planta dentro dela. Tá. Sabi-se é o nome do mango. Ele tá na terra também. Tive o chato. Pode útil. Dá, 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 dá. Eu tô aqui. Ai, caralho. Eu não entendi agora. Aqui, ó. Isso aqui é foda, tá? Isso aqui é legal, hein? Gostei dele. Não, não. É o Rambo. Ah, isso aqui é legal, velho. Legal pra caralho. Porra, na moral, vamos tentar ganhar ele. Isso aqui já veio. Caralho. Caralho, aqui foi fácil, hein? Cupom forte, cupom forte. Ah, ele não tem, velho. A live não viu, mano. A live não viu. O Salo tá pegando a gente. O que que o Salo tá fazendo? Tá pegando a gente. Tipo, sei lá. Ele já pegou, não pegou? Não, é só... Você não equipou, Gu, ainda. Ah, mas eu vou perder uma kill, você que tá... É. Quando você morrer, você sai. Compra colete, Gu. Prata, eu descobri, smartphone, que Prata não compra colete nunca. E o Gu ainda tava tentando me explicar o motivo de não comprar colete no round de pistol. Na mentalidade do Prata, óbvio. É pra comprar M4 e colete 1 no segundo round, mesmo perdendo. Porra, apinei tudo. Nossa, nossa. É, eu não vi o que aconteceu nesse round, não, velho. Eu tava cego, eu só te tirei. É, eu fiquei cego também. Qual que é o nome do outro lá que vocês falaram? Daryl. Eu vou ficar terra aqui nesse. Uou. Esse daqui é round reset, nossa. A gente não vai ter dinheiro pra nada. A gente compra tudo. Ah, tá. Tá lá. Caralho, três aprimoramentos em sequência, velho. Agora eu não comprei nada agora. Meio, meio. Bora, bora. Será que eu nem tenho pra ganhar? Bora. Eu vou jogar sério essa porra. Não, eu deixei os meninos brincar, né, velho. Não tem como ficar jogando sério o tempo todo, né. Tô com 20 kills aqui. Se não, acaba o jogo, eu tenho 30 kills. Eu tenho que pagar uma fortuna pro chat, tá ligado? Passar no secret. Cata direito, mano. Secret. Desceu o secret. Desceu o secret. Já tô caindo duto aqui, hein. 50 deles só. Acho que tava todo mundo me abrindo, só. Sou! Tem uma 5 e 7 aí também, Gu. Aceita ela pra nós ver como é que ela tá. Tem que pegar mais uma frecinha. Dá pra sonhar, né, velho. Dá pra sonhar, né, velho. Tem que ir até. Tem cat, cuidado, tá? São dois, ó. Tô com bom, tô com bom, tô com bom. Tem um cat e tem um duto. Então vem pra cá, então vem pra cá. Então vem do caralho. Esse secretário tá. Que? 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 Irmão! Que isso, velho? 71 centavos virou 95 dólares. CSGO.net cupom. Cupom sorte. 40% de bônus no depósito. Que isso, mano? Não custa sonhar, né? Que isso, velho? Temos que prestar atenção no jogo aqui, né? Tem que colocar a posição aí? E? Carinha, não vejo. Queria o corpo. Por ver que a rampa só corre. Acabou, comei no rampa. Comei no rampa, não consigo te ajudar. Tô indo, tô indo. Dá uma marcando aqui, tá? Menos 70, mano. Faz barulhão. Do ombi, dois. Os dois do bombi. Tem um menos 70. Morreu, minha. Atrás do bombi. Atrás do bombi. É isso aí, é isso aí. Vem, tia dele. Tem que ir na frente. Fogo, corre pra defusar. Outro lado esquerdo. Aí, aí. Tem tempo, tá ali, boa. Tem uma cara do teu lado, né? Sem desespero, rapaziada. Olha lá, eu te jurei e tem uma cara. Isso aí. No good, 17 kills. Prata, 2, irmão. Tem que respeitar, né? Ah, comeu bem lá, vela. Quando eu beio, tem um eco. Ai, tamo dois aí. Um rampa e uma esquerda. Tem um full esquerda. Mais um rampa. Acho que os dois rampa, tá? Eu fui aí, tô muito minhado. Boa. Tem mais um. Ai... Tem que ter uma treminha. O bombi tá lá. Deve ser groso, mas eu já vou lá com sal. Tô indo, sal. Não. Não, não, não. Tem uma rampa. Tô na casinha. Bota, vai, bota lá. Miolo, tem? Terra, 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 sal. Terra. Terra, rushou pra caralho. Casinha, 2. Casinha, 2. Aí, 2. Mais um, 2. Ah, mas tem um, 2. Passar aqui. Tem casinha, 1. Casinha, casinha. Casinha, casinha. Ele vai fora. Ele vai fora. A porta aí. Nem for vendo, cara. Eu tenho 66, né? Não, 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 não. A gente só faz isso. Ah, essa faca não tá disponível mais. Bora, não. Não é isso. Não, eu fiquei distraído aqui no Profit, velho. Perdão, Chaco. Você se insertou o bomba. Mano, essa AK aqui é do caralho, velho. Essa AK que eu acabei de pegar pra ele é do caralho. Mas eu não peguei faca, não. Peguei uma AK mais bonita pra tu. Equipa aí, equipa aí. Deixa eu ver como é que ficou o inventário do Gu. Olha só, mano. A gente pegou com 40 dólares depositados. A gente Ava. O Darren Sangrento Sem Grana. Olha só como é que é o cara boladíssimo. Caralho. Olha essa AK, irmão. A AK que a gente ganhou aqui, ó, na conta do Gu. Quando tinha a faca, pegamos essa AK na conta dele. A AK que a gente ganhou aqui, ó, na conta do Gu.